Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje você vai saber o porquê a gente diz du, la et de quando eu uso partitivo, quando eu uso definido, indefinido, nessas expressões fixas em francês. Isso seu livro, nem seu curso de francês vai ensinar, tá? Nós já começamos aqui, por que eu tenho que usar faire du judo e não de judo? Por que é avoir la grippe e não une grippe? Por que eu tenho que usar être fou de joie e não de la joie? Olha só, certas construções se empregam sempre com o partitivo du, de la, et de, um artigo definido, le, la, ou lê, ou um artigo indefinido, un ou une. Nós já começamos com a primeira regra aqui, atividades produtivas, que você vai ter uma produção, vai ter um resultado, a gente vai usar faire, reer, produir, ou algum verbo desse tipo, mais o partitivo. Nós temos faire du sport, fazer esporte. Faire des études. Tudo isso aqui vai ter um resultado. Se você faz esporte, você vai ter músculos mais firmes, mais tonificados. Quando você fait des études, você tem um resultado que você vai aprender alguma coisa. Faire de la politique. Faire des affaires. Fazer negócios. Faire du comércio. Ser comerciante. Faire du bruit. Fazer barulho. Tem um resultado que vai fazer barulho. Donner du courage. Alguma coisa que te dá coragem para fazer alguma coisa. Donner de l'énergie. Alguma coisa que você comeu e te dá energia. Crer du travail. Criar trabalho. Créer des emplois. Criar empregos. Produir de la croissance. Produzir crescimento econômico, etc. Então, com atividades produtivas, com faire, créer, produir, ou também donner, você vai usar o participio. Agora, aqui, nós usamos faire de com todos os esportes. Em regra fixa. Faire du foot. Faire de la voile. Então, aqui, eu mudo o partitivo para masculino, feminino, ou plural. Faire du foot. Jogar futebol. Faire de la voile. Ir velejar. Quando temos instrumentos musicais, nós podemos usar faire de, partitivo, ou jouer de. Aqui, a diferença é, se for uma atividade que você faz, ter uma rotina, você vai usar faire de. Je fais du piano le jeudi. Agora, quando indicar uma arte, uma profissão, você usa jouer. Pierre jou de piano. Ele toca piano como uma arte ou como uma profissão. Aqui indica a rotina, a quantidade de tempo, a frequência. E aqui indica a arte, a profissão. Com jogo ou esporte de equipe, também se diz jouer à. Jouer au skrable, jouer au foot. A gente pode também usar jouer à. Agora, com esporte individual ou de combate, usa-se somente faire de. Faire de la boxe. Então, ele faz boxing, ele luta boxe. Tá bom? Eu também uso faire com atividades domésticas. Mas nós temos uma diferença. Quando a tarefa é curtinha e dá para se terminar rapidinho, eu uso faire le. Com artigo definido. Faire le lit, arrumar as camas. Faire la cuisine, cozinhar. Faire les comptes, fazer as contas. Que é rapidinho, eu fiz, papum, tá pronto. Agora, quando a tarefa não é terminada, tipo com ordem ou organização, você vai guardar as coisas. Você vai ter que usar o partitivo. Faire de l'ordre, dar ordem na casa. Ou faire du rongement, guardar as coisas. Então, quando a ação é terminada, eu uso o definido. Quando ela não é terminada, eu uso o partitivo. Com compras, curs, eu posso dizer faire le curs ou faire de curs, que é a mesma coisa. Mas com achar, que é compras também, eu vou usar somente o partitivo. Faire desachar. E temos aqui algumas construções com o verbo avoir. Quando for reações do corpo, nós vamos usar o partitivo. Então, quando for uma reação do corpo, eu vou usar de la ou de ou du, que também é o partitivo. Quando indicar uma inflamação, eu uso o indefinido. Úlcera é masculino em francês, tá? Avoir un ulcer, avoir un rhum, um resfriado. E quando for uma epidemia ou uma doença grave, eu uso o definido. Avoir la grippe. Aqui, rhum é menos grave do que a gripe, né? O resfriado é menos grave do que a gripe. Avoir la grippe, avoir le cancer, avoir le sida, que é a AIDS, tá? Avoir la tuberculose. Então, com epidemia ou doenças mais graves, eu uso o definido. Quando eu uso para indicar uma característica física ou moral, eu uso o partitivo. Avoir du charme, a pessoa tem charme. Avoir de la classe, a pessoa tem classe. Avoir de la lure, a pessoa é atraente. Avoir du courage, a pessoa tem coragem. Avoir du culot, a pessoa tem colhões, tá? A pessoa tem coragem também. Avoir de la constance, ter constância, ser constante em alguma coisa. Aqui eu uso o partitivo. Quando nós temos um sentimento de dor ou de falta, nós não precisamos usar nada. Avoir peur, medo. Avoir mal, estar com dor. O dor, nas costas, a la tête, na cabeça. Agora, quando você vai fazer uma precisão, você vai especificar que tipo de medo, de dor, de sono, de fome, de frio, você usa o artigo indefinido. Então, nós temos avoir une faim de loupes, estar com uma fome de lobo, uma fome de leão. Avoir un charme fou, ter um charme louco, né? Ser muito charmoso. Com o tempo, a gente vai dizer avoir le temps de, ter tempo de fazer alguma coisa. Vous avez le temps de passer à la maison? Você tem tempo de passar lá em casa? Mas ter tempo para fazer alguma coisa é partitivo. Aqui o definido, aqui o partitivo. Avoir du temps pour... Il faut du temps pour apprendre une langue. É necessário tempo para aprender uma língua. Então, ter tempo de... Le temps. Ter tempo para... Du temps. E quando nós temos a negativa absoluta, je ne pas le temps. Quando é negativa, não vai ter du. Vai ser só le. Je ne pas le temps. O último caso aqui, quando a gente tem uma expressão verbal que tem a preposição de e mais um substantivo aqui que vai precisar do partitivo, eu não vou colocar de du. Eu vou substituir só por de. Nem de là, nem de. Vai ser só de. Por exemplo, avoir envie de. Aqui seria de, du soleil. Ter vontade de ficar no sol. Avoir envie de, du soleil. Então, não fica legal. Aqui eu só substituo por de. Avoir envie de, du soleil. Manquer d'argent. Sentir falta de dinheiro. Não ter dinheiro. Avoir besoin de vacances. Precisar de férias. E algumas expressões fixas também. Être mort de faim. Estar morto de fome. Être fou de joie. Estar louco de alegria. Être plein d'énergie. Estar cheio de energia. Être écrasé de travail. Estar cansadíssimo de trabalho. Por ter trabalhado. Être entouré de. Estar rodeado de água. Être vert de peur. Estar verde de medo. Estar com muito medo. A gente se vê super em breve. On se voit.